Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que vocês estejam acessando o tutorial no momento. Meu agradecimento pela companhia e pela atenção de cada um. Eu vou aproveitar o tutorial para fazer uma simulação básica para entendermos como é que a gente pode utilizar o efeito de fogo e fumaça para simularmos esse efeito junto às partículas emitidas através de uma malha. Vamos ver como isso é simples e prático aqui para o nosso entendimento. Com um clique aqui do lado de fora, saindo da tela de apresentação, botão direito no cubo, tecla X para deletá-lo e vamos fazer o cenário aqui dos objetos que farão a composição do nosso experimento. Com o cursor na área, Shift mais A, eu adiciono uma mecha agora do tipo UV esfera. Eu vou utilizar a tecla S de escala para diminuir o volume. Vou encostar o cursor seta azul, pressionar o botão esquerdo e vou trazê-lo aqui para cima. Aproveitando o cursor ainda aqui no centro, com o nosso cursor do mouse na área de trabalho, vamos digitar o Shift mais A e vamos adicionar dessa vez o objeto plano. Plano criado, vamos usar a tecla S de escala para criar o local de atrito aqui das nossas partículas. Fizemos aqui já a introdução dos dois objetos primários. Vamos usar o screw do mouse para afastar. Para fazer o nosso efeito de fogo e fumaça, eu vou usar o efeito rápido aqui que o Blender disponibiliza aqui no modo objeto. Eu vou selecionar o objeto onde eu quero que o efeito seja feito, que é a esfera. E aqui na parte inferior, em Object, eu vou buscar essa guia chamada Quick Effects. Veja que eu tenho quatro efeitos aqui já pré-configurados. Vou selecionar a opção Quick Smoke. Observem que ele criou aqui uma área, que é a área onde o efeito de fumaça que a esfera vai criar, vai ser feito. Então, se eu vier agora na janela Timeline, que é a linha de animação, clicar no Play ou der um Alt A, vocês vão ver a fumaça sendo emitida pelo objeto. Porque esse objeto, eu apliquei o Quick Smoke e o Quick Smoke criou esse efeito já com um efeito pré-configurado. Vou dar o Pause. Bem, como eu tenho o domínio selecionado, vocês vão ver que ele tem as setas transformadoras. Ou seja, ele pode ser deslocado, pode ser aumentado ou rotacionado aqui na área de trabalho. Então, o que eu vou fazer é encostar na seta azul, pressionar o botão esquerdo e trazer esse domínio cá para baixo. Fazer com que essa base dele esteja um pouquinho abaixo da superfície. Porque eu preciso que essa superfície fique dentro do domínio. Para eu alargar essa área, eu vou precisar usar a tecla de escala. Mas eu queria que vocês notassem agora que no momento em que eu dou a animação, vocês não vão ver mais fumaça saindo daqui de dentro. Por quê? Porque o objeto que causa, ele está aqui fora. E lembrando a vocês que quando eu criei o efeito Quick Smoke, se eu selecionar a esfera, se vocês vierem aqui na barra direita, no ícone que representa as propriedades, que é essa bolinha de pingue-pongue aqui clicando, vocês vão ver que a esfera tem um efeito de Smoke do tipo Flow, que é fluxo, criado para fazer a simulação de quem? Diz fumaça por enquanto. E ele está utilizando quem para fazer a fumaça? A mesh, ou seja, a malha do objeto. Se eu selecionar agora o cubo, repare que o efeito criou um Smoke do tipo Domínio. Então eu preciso selecionar o domínio com o botão direito e usar agora a transformação de escala através de seus eixos. Primeiramente, vou usar o SY, que é a escala em Y. Vou puxar o mouse e vou dar um clique aqui para largar. Vou dar agora SX. Vou puxar o mouse, aumentei no sentido do eixo X, vou clicar com o botão esquerdo para fixar. E para a altura, eu vou usar o SZ, vou aumentar, pronto. Para melhorar mais aqui, eu vou selecionar o plano com o botão direito, encostar o cursor na seta azul, vou trazer um pouquinho mais para baixo, mas deixando ele dentro do domínio. E aqui agora, para fazer o efeito utilizando as partículas, eu preciso selecionar o objeto que vai criar o fogo fumaça. Quem é? A esfera. E agora eu preciso atribuir a essa esfera o efeito de partículas. Então eu vou vir aqui, na lateral direita, na barra de propriedades, nas propriedades de partículas representadas por essas quatro estrelas, eu vou clicar no ícone. Notem que eu não tenho nenhuma propriedade atribuída à malha, por isso que ela não emite pontinhos. Se eu der o new, se eu vier aqui a animação agora, vocês vão olhar aqui na área que uma diversidade de partículas cai, obedecendo um sentido gravitacional aqui. Essa gravidade, pessoal, se vocês vierem aqui nas propriedades de partículas, e rolar essa barra aqui para baixo, existe um campo aqui chamado field weights, que é campo de força. Eu vou clicar aqui nessa setinha. Veja que a gravidade que eu estou utilizando aqui está com o valor 1, que é o valor máximo. Eu vou clicar nessa caixinha e vou botar, por exemplo, 0. Se eu der a animação do passo 0, notem que as partículas não caem, porque não tem gravidade. É nessa caixinha aqui que eu controlo essa gravidade. Então, eu vou clicar aqui e vou voltar ao valor 1 para que vocês entendam por que essas partículas estão caindo. Tá, Luciano? Mas as partículas estão caindo e quando elas caem, elas estão atravessando o domínio. Eu não estou vendo fogo nem fumaça nela. E elas estão atravessando essa malha daqui de baixo. Eu preciso agora fazer com que essas partículas não atravessem essa malha aqui, que está na parte inferior. Para isso, é necessário que eu selecione o plano e atribua a ele um efeito físico, que vai me permitir ser um obstáculo junto às partículas. Então, eu venho aqui na barra direita, vou clicar na bolinha de ping-pong. Veja que eu não tenho nada atribuído para ele. E eu vou utilizar um efeito denominado collision, que é o efeito de colisão. Essa colisão já cria para ele algumas configurações zeradas aqui. Se eu fizer a animação, vocês vão ver que as partículas caem e ficam quicando na superfície. Para eu fazer a aderência dessas partículas, para que elas não pulem e tenha fricção na superfície, é necessário que eu altere aqui nessas duas opções do Particle Dump. O valor 1, e vou usar Particle Friction, que é a fricção das partículas, e o valor 1 também. Veja que se eu fizer a animação, as partículas vão grudar na superfície. Então, é um ponto-chave aqui que a gente precisa para ter o nosso obstáculo. Vamos selecionar novamente a esfera. E por que as suas partículas emitidas não estão realizando fogo e fumaça? Porque é necessário que eu atribua essas partículas à condição de fogo e fumaça. Mas se vocês voltarem aqui para a propriedade de partículas com a esfera selecionada, observem que o programa estabelece um nome padrão para essas partículas que foram criadas. Se vocês criarem um segundo conjunto de partículas, vai ser Particle System 1, Particle System 2, e assim sucessivamente. Então, eu vou precisar só alterar o nome, porque isso aqui facilita a gente não se perder depois no nosso projeto. Então, eu vou mudar aqui, clicando duas vezes com o botão esquerdo, e vou botar chuva de fogo. Vou dar o Enter. Vai ser o nome do nosso conjunto de partículas. Em configurações, que são os Serings, continua usando aqui a opção Particle Sering. Não vamos alterar isso. Para controlar a velocidade e a direção dessas partículas, eu tenho uma guia chamada Emission, que é a guia de emissão de partículas. Veja que eu estou utilizando aqui o Number, que significa a quantidade de partículas a serem emitidas pela malha. Quanto maior esse número, mais lento é o processo. Quanto menor, mais rápido é o processo. Eu vou utilizar aqui a quantidade de apenas 200 partículas. Vou dar o Enter. Então, se eu vier para dar animação, notem que a quantidade diminuiu lá em cima. Aqui, em Start End, eu estou dizendo que essas partículas vão ser emitidas do frame 1 até o frame 200. A partir do frame 201, ela deixa de ser emitida. Em Life Time, eu vou dizer qual é o tempo que a gente vai ter para visualizar cada partícula emitida. 50 frames. Então, eu vou alterar aqui apenas o Life Time. Vou deixar com 250, porque eu quero que ela seja vista durante o frame todo. O que eu quero agora não é que essas partículas caiam direto. Eu quero que elas tenham uma direção. Então, eu vou pressionar o botão do meio do mouse aqui para dar um giro orbital. Vou selecionar a seta verde com o botão esquerdo do mouse e vou puxar essa esfera cá para baixo. Vou dar a animação pelo passo inicial. Vocês vão ver que tem partículas caindo fora e dentro. As que estão caindo dentro vai simular o efeito. As que estão caindo fora, não. Então, para isso, eu preciso vir em uma guia aqui chamada Velocity, que essa guia controla a velocidade. Aqui, nessa opção Emery Geometria, vocês podem aumentar esse normal. Ele vai fazer com que as partículas saiam mais rápidas. Quanto menor, mais lenta. Então, na guia Emery Object, eu tenho como direcionar essas partículas no sentido de uma coordenada, que é representada por essas setas coloridas. No caso aqui, eu vou fazer com que ela direcione a sua emissão para a coordenada da seta verde, que é a coordenada Y. Então, aqui em Emissão de Objeto, eu vou clicar nessa caixinha e vou aumentar esse valor aqui para 4 e vou dar um Enter. Vejam que se eu fizer a animação do passo inicial agora, as partículas começam a tomar o efeito como se fosse direcionado. Só que eu preciso que essas partículas não caiam dessa forma como estão caindo aqui. Estão caindo muito juntas. Eu preciso que elas se espalhem um pouco mais. Elas começam a cair mais espalhadas aqui na superfície. Está vendo? Mas até agora, Luciano, eu não vi fogo nem fumaça. Bem, é preciso agora que a gente, com o objeto esférico selecionado, a gente vem aqui no modo físico. Lembra que nós demos a ele a funcionalidade de efeito Smoke? Só que aqui está utilizando o que? A malha. Eu não quero a malha. Eu quero que seja quem? As partículas. Então, eu vou utilizar as partículas para tal. Se eu vier aqui para dar a animação do passo inicial, vocês vão ver as partículas caindo, mas não vão ver fogo e fumaça. Por quê? Porque eu disse que eu vou utilizar o sistema de partículas, mas eu preciso estabelecer quem é o conjunto de partículas que vai utilizar esse sistema. Lembra-se que eu criei no conjunto o nome chuva de fogo? Então, eu vou usar aqui a seleção do que eu pré-configurei. Se eu der agora o início, vocês vão ver as partículas caindo e vai estar se transformando aqui em fumaça nessa área. Mas eu não quero fumaça, eu quero fogo e fumaça. Então, eu vou vir aqui em tipo e mudo para fogo e fumaça. Começa até esse efeito aí. Eu vou aproximar para vocês verem. E aqui, para vocês melhorarem o efeito desse fogo e dessa fumaça, vocês podem escolher o domínio, por exemplo. E nas condições de domínio, vocês vão ver que eu tenho aqui a Resolution. Em Divisions, quanto maior eu colocar esse número aqui de divisões, melhor é a definição do fogo e da fumaça que irá sair no efeito. Se você tiver um computador com uma placa gráfica excelente, com uma boa quantidade de memória, vale a pena se aumentar. Se for uma máquina básica como a minha, não é interessante. Vou botar aqui no máximo 50. E aqui eu posso, em Behavior, fazer esse controle de densidade, de tempo e de solução dessa fumaça. Não vou mexer nisso agora, porque demandaria de muito tempo aí para fazer essa opção. Eu tenho também como utilizar essa opção Smoke High Resolution, que vai me dar uma qualidade melhor junto ao efeito. Porém, esse Smoke High Resolution, ele vai ocupar muita memória aí no efeito. Então, vamos ver aqui como é que ficou. As partículas estão sendo emitidas e veja que a qualidade aqui já melhorou bastante para o efeito dessa chuva de meteoros que nós estamos estabelecendo. Se dermos um Smoke High Resolution, veja que ele se torna um pouco mais lento, porque ele vai utilizar a alta resolução para o efeito. E vocês vão ter um efeito aí simulando fogo e fumaça com o uso de partículas aqui dentro de uma área. Espero que vocês tenham entendido essa noção de como é que vocês podem fazer as partículas para emitir fogo e fumaça. E vocês possam usar aí essa ideia para elaborar algumas coisas interessantes aí no projeto de vocês. Até breve, um forte abraço e tudo de bom! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho